Doutor Gama e Fernandes. Mais grave ainda é o facto de a vontade, a última vontade da menor de regressar a Portugal não ser neste momento concretizável no imediato porque o progenitor a quem foi entregue esta guarda apressada se recusar a deixar que o corpo venha para Portugal. Mas porquê? Porque o Tribunal de Cascais lhe entregou a guarda provisória da criança. Portanto, o principal erro cabe, e digamos que as técnicas da CPCJ, que têm o processo de crime em cima, têm culpa, têm culpa porque fizeram e pressionaram a mãe e obrigaram-na a cumprir aquilo que já tinham pré-determinado de entregar a criança ao pai, enganaram-na. O Tribunal de Cascais teve à sua frente os documentos da segurança social alemã, da menor a dizer que queria voltar para casa também. teve a informação de que se tinha suicidado porque não queria estar na casa do pai. E ainda assim, sabendo que a segurança social alemã, uma vez que havia inércia por parte do Tribunal, não decidia, a segurança social assumiu, portanto, digamos que a guarda da criança provisória, e o Tribunal entregou a guarda ao pai que já nem tinha sequer a guarda da criança. Pior, o recurso da decisão, o recurso da decisão que foi instaurada em outubro de 2019, portanto, da decisão de entrega provisória ao pai, teve as alegações, portanto, em outubro, não transitou, nem sequer subiu à relação. O Tribunal nem sequer mandou subir o processo à relação. Meio ano depois... Mas deixe-me dizer uma coisa e sendo um bocadinho bruta... Não, mas bruto sou eu. Não, deixe-me... Também agora já não precisa de subir. Nem de subir, nem de descer. Não, não, não. É arquivar. É fechar. Está fechado. Mas era isso que o Tribunal queria isso. O Tribunal queria chutar para canto. Queria chutar para canto se houver problemas lá na Alemanha. Nós não temos nada a ver com isso, mas o erro partiu de lá. Eu vou lhe dizer uma coisa. Há aqui uma frase que eu repito e vou repetir enquanto estiver sentada nesta cadeira. O tempo das crianças não é o tempo dos tribunais. Metam isto na cabeça. O tempo não volta para trás. A criança não vai voltar a ser adolescente. Pré-adolescente, criança, bebê. Não vai. Não vai. Isto é sempre... Não é para ontem. É para antes de ontem. E era bom que se percebesse isto, porque o tempo que se levam a resolver estas questões das crianças perdem-se vidas. Perdem-se vidas. Eu queria dizer-vos, às duas, e porque sou honesta, estou muito perturbada com esta história, desde que ali mexeu muito comigo, porque é uma criança que perde a vida. Poderia ser uma filha minha. Poderia ser um filho meu. E quando isto acontece, porque os adultos não souberam e não quiseram ouvir as crianças, como se elas não tivessem uma voz ativa, dói-me particularmente. Eu queria dizer-vos isto. Dá-me licença, que eu posso dar mais um esclarecimento. As visas do Tribunal de Bond, o hospital e a CPCJ alemã, mandaram um pedido ao Tribunal de Cascais para que a Helena viesse para Portugal. Então, na Alemanha, toda a gente se articulou para dizerem que ela tem que ir. Exatamente. Aqui ninguém ouviu. No mês de janeiro. E o último pedido foi a 13 de fevereiro. Ou seja, tínhamos mais do que tempo para arriscar. O problema, Fátima, só um minutinho para... Temos terminado a sua dama, Fernandes. Era só para dizer que, enquanto houver juízes e procuradores que decidam em família e menores que não sejam nem pais, e muitos deles serão filhos, eventualmente, mas que não sejam pais não conseguem atender o direito de família e menores. Nós vamos voltar, de certeza, a este caso. Minhas queridas, recebam o meu abraço. É o que vos posso dizer. Muito obrigada. Obrigada, doutora Gama.